Ae, ritmo desse clube é o canal do espia, então é só papelão, lacrôpida Moro com o disco, ó Oi, sarradira, carpiranha, muito louco de escaque Sou a nobia, sou a nobia, sou a nobia Sou a nobia, sou a nobia, sou a nobia Não vem moleque, hoje o funk está meu grau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal, cal, cal Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer Só no que ela vem, só no que ela vem, só no que ela vem e chamar as amigas também Música Foi sarradeira, carpiranha, muito louco de escarque Sarradeira, carpiranha, muito louco de escarque Só no que ela vem, só no que ela vem, só no que ela vem Só no que ela vem, só no que ela vem, só no que ela vem e chamar as amigas também Só no que ela vem, só no que ela vem, só no que ela vem Só no que ela vem, só no que ela vem, só no que ela vem e chamar as amigas também Não vê moleque, hoje o fluxo está meu grau É bola gostoso, pois o bonde tá legal, cal, cal Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Tu tá muito prescritada, olha o que que vai acontecer Chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem Chama que ela vem, chama que ela vem e chama as amigas também